O Jair C. está na linha? Atenção, o presidente Alexandre Calil convocou toda a imprensa mineira para uma entrevista coletiva esta tarde. Mas o nosso companheiro do Alterosa no ataque do jornal Estado de Minas, Jair C. Carvalho, tem a informação. É isso, Jair C. Boa tarde. É isso aí, Leopoldo. Boa tarde para você. Um abraço para a rapaziada da bancada. Saudade de falar com vocês aí, viu, Léo? Saudade também, Jair C. A situação é a seguinte. Eu conversei ainda há pouco com o presidente Alexandre Calil. Ele não abriu o jogo. Disse que somente às duas da tarde vai falar nessa coletiva o que ele pretende. Mas eu vou antecipar em primeira mão, porque eu corri atrás de algumas fontes. O presidente Alexandre Calil vai renunciar a sua candidatura a deputado federal. Porque ele tem um amor muito grande pelo Atlético. Foi o homem que fez o Atlético conquistar o seu título mais importante, a Copa Libertadores da América. Então ele entende que nesse momento é muito mais importante o Atlético do que ele. Está abrindo mão de um projeto. O Alexandre nunca teve projeto pessoal de ser deputado ou coisa parecida. Mas a gente sabe que ele ganharia com pernas costas, com uma eleição muito grande. O Bolivar está aí, sabe que é torcido galoano. O Alexandre teria uma votação expressiva. E também poderia ser um futuro candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelas pesquisas que já foram feitas. Mas o Alexandre, nesse momento, abre mão, vai anunciar isso às duas horas da tarde. Ele abre mão da candidatura a deputado federal pelo PSB para cuidar única e exclusivamente do Atlético do Leopoldo. Está ok? Está ok, Zé Cê. Obrigado pela informação aqui em primeiríssima mão para todo o Estado e para todo mundo. Porque a galera que curte o Alteroso Post pela internet. Então, Alexandre Calil renunciando a candidatura a deputado federal. Bem entendido, né? Mais detalhes do Alteroso no ataque logo mais. Horário diferente, né? Um pouquinho mais cedo por causa do horário político. Mais detalhes dessa entrevista coletiva. Então, já antecipada a informação aqui pelo nosso companheiro, Jéssica Carvalho. Obrigado, Jéssica. Grande abraço. Ô, Léo, em primeiríssima mão. Eu realmente, eu acho que não deve se misturar futebol com política. Sobretudo quando ainda você é o mandatário maior do maior clube de Minas. A gente tem maneira de dizer que você é presidente do Atlético e é mais importante que o governador de Minas. Depois, saiu, entrou, tem um sucessor. Se ele quiser se enveredar pela vida política, tudo bem. Mas, eu acho que nesse momento não seria oportuno. Fica aquela situação. Tá deixando de cuidar do Atlético. É presidente do Atlético. É uma honra ser presidente do Atlético Mineiro pra se preocupar com a eleição. Então, se for isso mesmo, se for confirmado isso, eu acho um gesto nobre, uma bola dentro. Porque a gente sabe realmente que o Alexandre Calil tava com a campanha maciça na rua. E com o apoio da massa, ganharia facilmente. Mas, mostra preocupação com o momento que o atleta tá passando. E ele, como presidente, tomou a decisão certa, na minha opinião, se isso se confirmar.